Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta terça-feira. Nós iremos falar hoje sobre um drama que certamente se replica pelo Brasil, que é o drama do enfrentamento da pandemia no que diz respeito ao aspecto educacional. São cerca de 60 milhões de jovens no Brasil que estão com a sua educação básica altamente comprometida por falta de um planejamento adequado das autoridades no âmbito federal, estadual e no âmbito municipal. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Queria pedir a você que ainda não está inscrito que se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação. Assim, sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá nos ajudar compartilhando os nossos vídeos. Pois bem, eu vou começar falando um pouquinho da realidade da educação pública municipal de Teresina, capital do estado do Piauí, a cidade onde eu dediquei 32 anos da minha vida à educação básica, que está passando por um problema como tantas outras cidades estão, que é o enfrentamento da pandemia na área educacional. O Brasil todo tem cerca de 60 milhões de jovens na educação básica com a sua educação altamente comprometida. E falta planejamento nas áreas da educação federal, estadual e municipal. A falta desse planejamento é evidenciada de diversas formas. E eu vou utilizar para mostrar essa falta de planejamento na educação de Teresina para enfrentar a pandemia a partir de uma denúncia de um companheiro, de um colega de profissão, o professor Gervásio Santos, que ontem denunciou que vários professores da rede pública municipal de Teresina ficaram com seus contra-cheques zerados. Acompanha só comigo aqui a matéria que tem a denúncia do professor Gervásio Santos. A matéria foi veiculada no portal cidadeverde.com, na coluna da Lídia Brito, e o título dela é o seguinte, Gervásio Santos denuncia que a prefeitura zerou contra-cheques de professores. Bom, Gervásio Santos é, por sinal, pré-candidato a prefeito de Teresina pelo PSTU e é irmão também do pré-candidato da prefeitura, o ex-secretário municipal Kleber Montezuma. Então, na matéria em linhas gerais, o pré-candidato a prefeito de Teresina pelo PSTU Gervásio Santos denuncia o corte de salário de trabalhadores da educação da rede municipal. Ele, que é professor, afirma que é um dos professores que receberam contra-cheque zerado no mês de agosto. Então, essa é uma prática aparentemente recorrente da prefeitura de Teresina, que é quando, diante de um movimento paredista, falta capacidade de diálogo, falta capacidade de interlocução e a atitude de zerar os contra-cheques é a atitude de pressionar os servidores a voltar ao trabalho, mesmo em condições inadequadas de exercerem suas funções. Vê só comigo aqui uma outra matéria. No mesmo portal cidadeverde.com, em 2012, dezembro de 2012, foi publicada uma matéria em que o sindicato quer bloquear contas da prefeitura municipal de Teresina após contra-cheque zerado. Então, diante de uma situação similar, a prefeitura adotou a mesma postura de zerar os contra-cheques e servidores ficaram altamente prejudicados. É o caso, por exemplo, do senhor José Gonçalves, que disse que teve o seu contra-cheque de novembro zerado, relatando que sou funcionário desde 86 e essa situação acabou com o meu Natal. Isso é um golpe e eu não tenho como pagar as minhas contas. Lamentou o senhor que trabalha no colégio municipal do residencial Pedra Mole. O próprio professor Gervásio Santos, na matéria de ontem, enfatizou que essa é uma prática recorrente da prefeitura municipal de Teresina, quando, diante de um movimento grevista, quando, diante de um movimento paredista, adota a prática de zerar os contra-cheques para pressionar os servidores a ocupar os seus postos de trabalho novamente. E aí, nessa mesma matéria, o professor Gervásio Santos diz que o fato de alguns professores da rede pública municipal de Teresina estarem em greve é porque eles não concordam com a abordagem metodológica, com a abordagem pedagógica que está sendo utilizada pela rede municipal de Teresina, na área educacional, para enfrentar a pandemia. Segundo ele, há vários problemas. Alunos que não conseguem acessar a internet, alunos que não conseguem ter acesso à plataforma, e eu fui checar a plataforma da prefeitura, que, segundo a Secretaria Municipal de Educação, é uma plataforma que tem ampla aprovação de professores e estudantes. Vamos acompanhar aqui a plataforma que é amplamente aprovada, segundo a prefeitura. Bom, quando você acessa o site da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Teresina, vai aparecer aqui um site, na verdade é um site, com um título, em casa eu aprendo. E logo abaixo, um subtítulo, Plataforma das Atividades da Rede Municipal de Teresina. Você, aparentemente, pode entender que isso aqui é um link para acessar a plataforma, só que você clica e não aparece nada. Mais embaixo tem uma foto que você clica também e não acontece nada. Acontece que você, rolando essa barra um pouco mais abaixo, você vai haver alguns campos com o nome estudante, aulas de TV, pais ou responsáveis, professores, etc. Vamos clicar aqui no campo estudante para ver o que está disponibilizado para os estudantes da Rede Municipal de Teresina. Você tem aqui educação infantil, ensino fundamental, programa, cidade olímpica educacional. Vamos clicar aqui em ensino fundamental terceiro ao nono ano para ver o que acontece. Você, então, vai acessar aqui a área do terceiro ao nono ano, com algumas atividades pedagógicas, dicas de leitura, dicas de filme, dicas de jogo, etc. Então, vamos clicar aqui em atividade pedagógica. Você tem aqui já uma primeira observação. Só tem atividade pedagógica disponibilizadas em duas disciplinas, língua portuguesa e matemática. As outras disciplinas não constam nessa que seria uma espécie de plataforma. Clicando em língua portuguesa, você vai ter uma pequena apresentação e, logo abaixo, três segmentos. Terceiro ao quinto ano, sexto ao sétimo ano, oitavo ao nono ano. Então, você clica aqui no sexto e sétimo ano, por exemplo, para ilustrar. E você vai ter as atividades pedagógicas relacionadas por semana letiva. Então, você pega, por exemplo, a primeira semana letiva na área de português. Tem um livro aqui já indicado, A Viagem de Gulliver. Você, ao clicar nessa viagem de Gulliver, vai abrir aqui uma página em PDF, uma única página. Na verdade, é uma única tabela em PDF. Descrevendo algumas atividades que os alunos têm que fazer na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Note que não há nenhum espaço para a interação dos estudantes com os professores. É um mero resumo que é dado com algumas atividades que os alunos deverão fazer. Mas não tem por onde ele encaminhar essa atividade. Não tem onde ele interagir com tutores e professores para que possa ter as suas dificuldades minimizadas. Se a gente retornar aqui mais uma vez, nós iremos ter aqui alguns vídeos disponibilizados. Você clica no vídeo e ele reporta a uma plataforma do YouTube, um vídeo que está disponibilizado no YouTube. Até aí não tem problema nenhum. Mas não há, novamente, algo que seja disponibilizado para o estudante interagir com os professores e tirar suas dúvidas em relação a esses vídeos. O que se observa, na prática, é que essa plataforma é meramente um repositório de conteúdos. Então, essa é uma crítica que se faz, e uma crítica realmente muito consistente, de que a dita plataforma que a Prefeitura Municipal de Terezinha, através da Secretaria de Educação, está disponibilizando para os estudantes da educação básica, é simplesmente um repositório de conteúdo. É simplesmente um repositório de textos e vídeos, sem que existam ferramentas de dialogicidade entre professores e estudantes. Os estudantes, quando têm alguma dúvida, não têm, basicamente, a quem recorrer aqui dentro da plataforma. Então, isso é muito característico, é muito típico, de programas de educação à distância que não focaram inicialmente na capacitação de gestores e de professores. Eu devo dizer a vocês que, diante da pandemia e diante da urgência das ações, a primeira ação que a Prefeitura Municipal de Terezinha deveria ter feito, através da Secretaria Municipal de Educação, teria sido capacitar os próprios gestores e os professores para a educação à distância. Nessa capacitação, iria-se identificar quem são os professores que têm a habilidade de produzir conteúdo em vídeo, produzir conteúdo em texto. Iriamos identificar quais são os professores com a habilidade de interagir na plataforma para que pudesse minimizar as dúvidas com os estudantes. Era necessário ter uma plataforma de mão dupla, ou seja, uma plataforma que permitisse disponibilizar os conteúdos, mas, ao mesmo tempo, permitisse aos estudantes colocar suas dúvidas e interagir com professores e com tutores, minimizando, assim, as perdas educacionais. Devo lembrar ainda que a Prefeitura Municipal de Terezinha possui uma rádio, a Rádio FM Cultura, de alcance em todo o município e que poderia estar sendo utilizada para levar também conhecimento aos demais estudantes. O que se observa aqui na prática é um improviso. É um improviso para dar uma satisfação à sociedade, aos pais e aos estudantes de que alguma coisa está sendo feita. Mas, efetivamente, esse algo que está sendo feito carece ainda de muitos ajustes. E esses ajustes poderiam facilmente serem feitos a partir de um diálogo entre a Secretaria Municipal de Educação e os professores. Muitos professores já têm conhecimento do que é educação à distância e poderiam contribuir para o engrandecimento dessa ferramenta nesse momento de pandemia, para a democratização dessa ferramenta no momento de pandemia. Ao que parece, as denúncias apontam para esse sentido. Os professores não foram consultados, os professores não participaram de grupos de trabalho para produzir esses materiais e a tecnologia e a pedagogia, a abordagem pedagógica, foram basicamente impostas goela abaixo dos professores e por isso que alguns deles se rebelaram e estão em greve, pagando com o contra-cheque zerado. O mais grave é que na mesma matéria de ontem que o professor e companheiro Gervásio Santos denunciou essa situação, o prefeito, quando ouvido, disse que não tinha conhecimento dessa situação. Eu não sei se o mais grave é zerar o contra-cheque de professores que estão denunciando e lutando por melhoria da qualidade de educação no município de Teresina durante a pandemia ou o gestor maior da cidade ter total desconhecimento de que zeraram os contra-cheques dos professores. Eu não sei qual das duas situações é a pior. Mas certamente essa situação se replica em vários municípios do Brasil, porque basicamente falta ao gestor ou a alguns gestores a capacidade de dialogar com o seu staff técnico e dialogar com quem está lá na ponta. Na área educacional, é o professor que está na sala de aula vivendo o dia a dia, conhecendo o seu aluno, que poderia melhor opinar sobre a construção de um modelo de educação à distância que pudesse ser mais adequado para enfrentar o momento da pandemia. Infelizmente, na grande maioria das vezes, o que nós temos são gestores autocráticos que basicamente acreditam apenas naquilo que eles defendem e dão pouco ouvido ou nenhum ouvido às pessoas que estão envolvidas no dia a dia, nos processos educacionais, nos processos de enfrentamento da pandemia na área da saúde e outras tantas áreas que eu poderia citar aqui. Se você gostou desse vídeo, dá a tua curtida, compartilha e lembre que esse ano é ano de eleições e nós temos que escolher gestores e representantes do povo que apresentem comprometimento com o diálogo, comprometimento com uma construção a partir desse diálogo. Sem isso, nós teremos governantes autoritários e ditatoriais. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.